Olha, vem comigo aqui porque agora a gente vai voltar com o Gabriel. O Gabriel volta com a informação da prisão de um suspeito de furtar supermercado. É aquele cara que eu disse agora há pouco. O cara conseguiu levar do supermercado uma grande rede aqui de Goiânia um queijo avaliado em R$ 800. Detalhe, o queijo estava no meio da mercadoria, mas tinha outras coisas também, né, Gabriel? Tinha sim, viu, Fred? E eram, inclusive, mercadorias muito caras, mercadorias nobres, como esse queijo que você disse, avaliado em cerca de R$ 800. Para ser mais específico, esse queijo, segundo a nota fiscal, ele custa R$ 740. Mas a gente já ali arredonda esse valor para cerca de R$ 800 porque não é comum a gente encontrar um queijo desse valor. E olha só o tamanho aí desse produto que esse homem conseguiu retirar ali do hipermercado com muita facilidade, inclusive. Mas se deu mal, viu? Imagens de câmeras de segurança registraram a ação desse criminoso que, inclusive, já tem passagens pela polícia. A gente vai conversar agora aqui com o delegado, doutor Carlos Eduardo, porque esse homem foi preso pela polícia militar e agora já está, inclusive, já foi ouvido aqui pela polícia civil e ele tem uma extensa ficha criminal, né, doutor? Boa noite para você. Boa noite, boa noite, comunidade. Sim, exatamente. Ele tem uma extensa ficha criminal, responde por homicídio, responde por furto, responde por receptação e diversos outros crimes que estão vinculados à ficha dele. Ele usava tornozeleira eletrônica? Sim, estava com tornozeleira eletrônica e acho que foi até isso que chamou a atenção da pessoa que fez a denúncia. Porque, preliminarmente, quem viu o fato foi uma terceira pessoa que viu ele praticando a conduta criminosa e acabou denunciando para o gerente do estabelecimento. O gerente do estabelecimento chamou a polícia militar, a polícia militar foi até o local, pegou as demais características de vestimenta, características físicas e saiu aí à procura dele, já estava bastante distante aí do supermercado, mas ele tinha algumas características bem peculiares. Agora, esse homem chegou a dizer alguma coisa no momento em que foi preso ou que foi apresentado aqui na central de flagrantes? Ele tentou mentir, falar que não foi ele? Ou ele já, de fato, confessou que teria realmente cometido esse furto? Não tinha como ele mentir ou falar que tinha sido ele de antemão. Assim que a polícia militar abordou ele, que encontrou os produtos e as mercadorias na posse dele, ele admitiu que teria sido autor do fato que teria ocorrido lá no Carrefour e aí a polícia militar acabou trazendo ele para a central de flagrantes. Doutor, agora, o que esse homem deve responder por furto? Ele possivelmente vai ficar preso já que estava com a tornozeleira e voltou a cometer crime, né? É, o ideal é que fique preso, né? De bom grado que fique preso. Mas aí cabe ao Ministério Público representar pela conversão da prisão em flagrante dele em prisão preventiva e aí vai permanecer preso se o juiz, se o Poder Judiciário entender que ele deve permanecer preso. Vai responder por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, ou seja, ele pegou um alicate, furtou um alicate e rompeu aqueles lacres de segurança que impedem com que o produto saia da loja sem que seja acionado o alarme. Então, no momento em que ele rompe aquele lacre, foi visualizado, foi imputado a ele a conduta da qualificadora do crime de furto. Ele está aqui na central de flagrantes? Já foi levado para algum outro lugar? Não, ele está aqui na central de flagrantes e será levado para audiência de custódia amanhã. Doutor, a gente sabe que esse queijo é avaliado em cerca de R$ 800,00, mas também, além desse queijo, outros produtos nobres foram furtados, né? Sim, outros produtos nobres foram furtados, inclusive uma bolsa, uma mochila que foi utilizada para poder acondicionar esses produtos, também foi furtada e a isso foi somado o valor do queijo. Doutor, muito obrigado aqui pelas informações. Como disse aqui, então, o delegado, esse homem furtou esse queijo avaliado em cerca de R$ 800,00, essa bolsa também. E aí, Fred, ele também furtou ali, a gente vê nas imagens, uma peça, um pescoço de avestruz, que também é considerado uma peça cara, é uma carne cara, é uma carne nobre. Ou seja, ele não queria passar ali só com um colchão duro, não. Não, ele queria, era coisa boa, viu? Queria esse queijo de R$ 800,00, esse pescoço de avestruz, era um criminoso muito rebuscado, né? Queria coisa boa, requintado. Rapaz, é o criminoso exigente, né? Ô, Gabriel, você já comeu o pescoço de avestruz e eu nem sabia que vendia isso, na verdade. Nunca, nunca, nem, eu também não sabia que vendia isso, né? Provavelmente é um produto muito caro também, nós não temos ainda o valor aqui mais especificamente, mas possivelmente é um produto muito caro e eu nunca nem comi, muito menos sabia que existia, viu, Fred? É aquela música do Zeca Pagodinho, eu só sei que existe, mas nunca comi, eu não sei cantar nada. Gabriel, obrigado pela sua participação.